Olá meu irmão e irmã, a paz de Jesus e o amor de Maria Imaculada. Sejam todos bem-vindos ao canal da Livraria Católica Filhos da Imaculada. O Banquete do Cordeiro, a missa segundo um convertido, escrito pelo Dr. Scott Hahn. Neste livro, o Dr. Scott mostra-nos toda a beleza e profundidade da Santa Missa. Um ex-protestante calvinista, doutor em Sagrada Escritura e especialista em Apocalipse, explica a Santa Missa à luz da revelação de São João. Ao entrar em contato com padres da igreja, percebeu aos poucos que a igreja católica é a verdadeira igreja de Cristo, a verdadeira sucessora das primeiras gerações de cristãos. Ele pôde perceber, assim como os primeiros cristãos, quanto a Santa Missa era relacionada com a Sagrada Escritura e que participar da missa é vivenciar o céu. Antes de se converter ao catolicismo, Scott Hahn passou a assistir à missa e ficou maravilhado com o que viu. A Bíblia estava diante dos seus olhos. E quando ouviu pela primeira vez o sacerdote pronunciar as palavras da consagração Isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue, sentiu que todas as suas dúvidas se dissiparam. Sendo conhecedor profundo da Bíblia, em especial do Apocalipse, entendeu que a missa antecipava a festa de núpcias de Cristo com a igreja, a noiva do Cordeiro, que São João descreve no final do livro. Sentiu-se diante do trono do céu, onde Jesus é saudado para sempre como o Cordeiro de Deus. Vamos ao céu quando vamos à missa. A missa é o céu na terra, disse o Dr. Scott Hahn, que nos ajuda a mergulhar profundamente neste santo mistério. Adquira já esta e outras obras acessando nossa livraria pelo site www.livrariafilhosdaimaculada.com.br ou clique no link abaixo na descrição. E não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber novos vídeos. Siga-nos nas redes sociais que aparecem na tela, com o link na descrição. E salve Maria Imaculada!